Cerca de 193 pessoas ficaram desabrigadas depois que uma forte chuva atingiu a cidade de Pimenta Bueno no início da semana. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram casas submersas e pessoas nas ruas. A SIC TV, a prefeitura do município, informou que 136 milímetros de chuvas foram registrados. Então, com o grande acúmulo de água, os rios Machado e Pimenta Bueno transbordaram e ultrapassaram a cota de atenção. De acordo com o sistema de proteção da Amazônia, o CIPAM, o rio Pimenta Bueno está bem próximo da máxima histórica. Segundo o órgão, o rio está com 10,18 metros 2 centímetros abaixo da marca histórica, que foi de 10,20 metros. Segundo o CIPAM, o rio Machado, que fica na entrada da cidade e tem confluência do rio Barão de Melgaço com o rio Pimenta Bueno, ultrapassou a marca histórica do mês, 7,54 metros e está com 7,63 metros. O órgão alerta que toda água que atingiu a cidade deve chegar em Cacoal, município que está localizado a 43 quilômetros de pimenta e também em Jiparaná. Em nota, a Prefeitura de Pimenta Bueno explica que caso algum morador tenha sido atingido pelas cheias e precise de locomoção, deve acionar o corpo de bombeiros pelo 193 ou pela ouvidoria do município, pelo telefone 981-69-9989. Além disso, um ginásio de esportes foi disponibilizado às famílias que ficaram desabrigadas, mas, segundo a Prefeitura, até o momento nenhuma família solicitou o serviço e todas estão em casas de parentes.